E aí galera, seu moderador Parei aqui pra ver esse papagaiado Já me preparei com essa crente pilantra aqui E esse outro pilantra aqui Olha só Está devolvendo porque é bijuteria Se fosse uma joia já era Aí está aqui a crentelha Com o tal Jorginho Fingindo fazer uma boa ação Olha aqui Os bons samaritanos aqui Pessoal, nós estávamos hoje Na convenção Do PL e coligação Aqui em Florianópolis E alguém perdeu este Brinco lindo Nós encontramos ali na saída Rapaz, cara, já devem ter Até verificado qual é o valor Devem ter Pegado aquele aparelhozinho Que a galera usa Se tem a joia preciosa ou não Se a pedra é preciosa ou não Da nossa salinha Antes da gente ir para o palco E eu vou deixar com o nosso Querido governador Jorginho Então você mulher Eu fico vendo Eu fico imaginando Onde é que está a mão do Jorginho Está na bunda da Michele Estou fazendo só uma pergunta Estou fazendo uma pergunta Que inocente Está na bunda da Michele A mão do Jorginho aí Não estou vendo a mão dele É que perdeu este brinco A gente quer te devolver Pode vir aqui Na casa do governador Bater na porta Que ele vai te entregar Eita que está Eita, cara Será que ele está com a mão atolada Não, deixa quieto Verdade? É verdade Eu vou cuidar com muito carinho Até chegar a dona Que pode fazer Eu quero saber quem é, viu Vamos ver quem é que perdeu Aqui, tá bom? Beijo Ai, cara Ai, meu irmão Bateu até uma fraqueza Aqui em mim, ó, cara Ai, meu irmão é cada um, cara Ai, cara Ai, meu irmão é Ai, esses pilantra, cara Fui, cara Ai, meu irmão é cada um, cara Ai, meu irmão é cada um, cara